Eu vou usar o que eu fiz uma loja, o título dela é Minha Trajetória. Deu algumas coisas que passei na minha vida, de viagens, de estúdio, de perda e de ganho. E ele fez um, imagina onde eu estava viajando, de uma estrada, comecei a começar e veio esse som na minha cabeça. Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.